Bom dia, me chamo Soraya Regiane de Souza, estou aqui para falar da minha indignação, eu moro na rua Ponta Porã, na altura do 645 Travessa, tem uns 15 dias para mais, já de 15 dias que abriu, cedeu a rua aqui na frente da minha casa, devido a uma chuva, que esse buraco, eu moro aqui já há dois anos, ele sempre dá problema, sempre no mesmo lugar, que é um bueiro, então provavelmente é a tubulação, eu moro aqui já tem dois anos e sempre temos problemas com o mesmo local, está sempre abrindo, nunca abriu tão grande como agora, a prefeitura sempre vem, joga areia, tampa com as pedras novamente e vai embora, nunca foi trocada a tubulação, enquanto eu estou aqui, que a gente tem o mesmo problema com o mesmo buraco, Esse buraco cedeu novamente, esse buraco está cedendo a cada vez mais, a gente só está com o lado da pista, porque esse lado já tomou o lado da minha casa, que no caso de um lado da pista só tem um lado, está chovendo, como choveu antes de ontem, abriu mais ainda o buraco, ontem aconteceu de carreir um carro que não viu, porque não tem luz aqui nessa rua, bem na frente da minha casa, os postos estão sem luz, o buraco fica totalmente escuro, Meu marido já colocou várias vezes sinalização, mas sempre tem aquelas pessoas que infelizmente passam e tiram a sinalização, ontem acabou acontecendo o que? Caiu um carro nesse buraco, aí os vizinhos aqui se mobilizaram, foi ajudado, foi tirado, a sorte que era uma caminhonete, então tem tração nas quatro rodas, conseguiu sair do buraco, se fosse um carro pequeno como eu tenho, eu tenho um Fiat Uno, meu carro cai dentro desse buraco aqui, pode tirar só com o guincho e acabar com tudo. Eu sou mãe de uma criança especial, que frequenta pai nosso aqui de Penha, esse buraco está cedendo cada vez mais, já está chegando no meu portão da casa, daqui a pouco eu não vou conseguir entrar e sair com o meu carro, tá? Isso está me preocupando muito, porque meu filho é uma caixinha de surpresa, tem hora que está tudo bem, tem hora que não está tudo bem, e vai chegar uma hora que se eles não virem arrumar, eu não vou conseguir entrar e sair, e daí, o que eu vou fazer? Quem vai me socorrer? E, infelizmente, a gente não está tendo respaldo para vir fechar esse buraco, porque não é vir fechar o buraco, jogar areia e colocar as pedras, isso eles estão fazendo faz assim, de um ano que eu estou aqui, que eu já conheço esse buraco, é o que eles fazem, tem que ser arrumada a tubulação, porque como é no bueiro, cada vez que é chover, esse buraco vai ceder, porque eles não arrumam como tem que ser, infelizmente.